Peck, vou mostrar pra você aqui agora o jeito mais legal e mais divertido de jogar Minecraft, moço. Vamos lá. Olá, moço. Dia 23 de julho teremos nosso show lá em Brasília. Pra comprar seu ingresso é só clicar no primeiro link na descrição. Tchau. Tchau. Fala, galera. Aqui, Faleu. Peck trazendo aqui mais um vídeo junto com o Mike. Fala, galera. Aqui, Faleu. Mike, vai ser mais um vídeo pra vocês. E, galera, dessa vez a gente tem uma coisa bem legal pra mostrar, Mike. Eu não sei muito bem como explicar, mas você é perito nisso, né, moço? Eu sou perito, galera. Estamos aqui pra trazer a versão mais divertida do Minecraft de todas, moço. O Minecraft, ele já é legal. Aí, nesse videogame, ele é mais legal ainda, moço. Exatamente. É no Nintendo Switch, a versão de Minecraft do Nintendo Switch, que foi lançada recentemente, que muda totalmente o Minecraft que você conhece e adiciona várias funções bem bacanas, com uma opção, Mike, de você poder jogar no banheiro, na sala, no carro e no videogame, na TV e tudo. Exatamente, galera. No mesmo jogo, no mesmo lugar, acredita? Vamos mostrar pra galera pra ver como que funciona? Vamos mostrar, então. Vamos mostrar pra galera, fazer um review mostrando aqui o melhor Minecraft possível e como esse Minecraft é diferente, né, moço? Mas antes, a gente tem que falar sobre uma coisa importante, galera, que é sobre a Tazer Craft Party, que vai acontecer em Brasília, que você pode comprar seu ingresso na descrição do vídeo. Vai ser uma festa bem bacana. Também tem uns bonequinhos, né, do pé aqui do Mike. Isso aí. Que a galera pode comprar. São muito legais, galera. Tá vendendo demais, tá desgotado, então você tem que comprar o seu logo, que isso não vai acabar. Exatamente. Onde a galera pode encontrar esse boneco, moço? Galera, em todas as lojas do Brasil. As melhores lojas do Brasil, de brinquedos e tudo mais. E também na internet, também, antes por aí. Uma coisa bem interessante. Siga eu e o Mike no Instagram pra ver mais atualizações bacanas sobre o nosso dia-a-dia e nossas fotos legais que a gente posta. Então, na descrição, siga eu e o Mike no Instagram, né, moço? É isso aí, galera. Então, vamos pro vídeo? Vamos pro vídeo, galera. Bora. E galera, como você já pode ver aqui, eu tô com um controle bem legal também. Tem outro controle também na sua mão, hein? Também tem, galera. E como que funciona, galera? O menu já é todo diferente. Tá ali Minecraft, Nintendo Switch Edition. Vamos entrar aqui pra gente ver, galera. Uma coisa interessante, mas aqui esse videogame tem dois tipos de controle. O controle que você pode usar, que é esse aqui, o normal, né? Que o que veio logo pro padrão é esse aí que você comprou, que é o especial, né? O especial, galera, porque eu gosto bastante desse videogame. Então, eu comprei um controle que dura mais a bateria e é melhor, sabe? Sim, que esse aqui não é tão bom assim pra você segurar, né? Está certo. Vamos lá. Sim, galera. Aqui já temos diferentes vários modos. Tem o modo da Hora de Aventura, mas o legal, moço, é o modo do Super Mario, que acabou de lançar, que eu vou até carregar aqui pra galera ver, que é um mundo pack totalmente do Super Mario e é incrível, porque é totalmente diferente. Olha ali, ó. Minecraft Super Mario Edition. Super Mario Edition. Porque, obviamente, o Nintendo Switch é da Nintendo e, obviamente, o Super Mario é da Nintendo. Então, o que muda, moço, esse negócio? Ah, muda que tem que lançar um pacote especial do Nintendo, galera, e aqui já aparecemos o nosso mundo. Olha só, Pack. Vamos aqui. Que da hora. Já mudou a textura, vídeo cara. Já mudou a textura e, olha só, vamos sair da nossa casa e olha que da hora. Que legal, Super Mario. Moço, que bacana. Mas o que tá, Pack? Uma coisa que é legal também, que eu não mostrei pra galera, que é, ó, aqui eu tô com a skin, galera, eu tô com o Power Rangers, mas como a gente tá no mundo do Super Mario, a gente tem que utilizar a skin do Super Mario. Mas o que tá, moço? As skins da versão do videogame são totalmente diferentes do computador. Dá pra ver pelo Mario Super Mario, que eu já vi logo de cara ali, que ele tem aquele... Tem o Mario, tem o Mario com aquele negocinho que é do Mario Sunshine, tem o Luigi, tem o Luigi com a máquina dele de caçar fantasmas, você precisa pitch, tem o Yoshi, tem vários personagens icônicos aqui da Nintendo. Não só do Super Mario que eu tô vendo ali, tem vários outros laterais. Na verdade, aqui, vamos supor, no computador você cria a sua skin. Infelizmente, nas versões de videogame você não pode criar a sua skin. Então, o que acontece? Você pode ter um pacote de skins que você pode baixar aí e normalmente eles lançam relacionados a alguma série, algum tema, né? Sim. No Xbox, tem o dos Simpsons que eles lançaram, do Harry Potter, uma coisa assim. Aqui ainda não tem essas, né, moço? Sim, cada versão, eu acho que do videogame tem a sua skin padrão, Peck. Sim. Tá, qual skin a gente vai? Eu quero o... Qual que você quer? Eu quero, Peck, um bem engraçado. Eu quero o Toad. Oh, é uma boa. Olha só. E você fica pequenininho. Pequenininho. Agora que eu toquei. Você fica pequenininho, que bacana. A skin do Mario Kart podia ser assim, com essas funções especiais que você pode mudar, algumas partes, não tem, né? Tem pessoas pequenininhas. E olha aqui, Peck, podemos ver umas coisas bem legais, que são esses blocos de grama aqui com a cara. E tá, vamos prosseguir com o mapa. Olha só, tem aquele negócio aqui de você bater... Uma Lucky Block. Lucky Block, sei, né? E vamos entrar no cano, que nem o Super Mario faz, né? Vamos lá, bora. Entramos... Ai, que levinho dano, galera. Tem que correr nessa parte. Nossa, olha isso, galera. O cano expulsou a gente e olha onde a gente tá, no mundo do Super Mario, mano. Olha isso. Que bacana, você pode explorar todas essas regiões e tal. Todas essas regiões. Vamos descer para o cano. Nossa, caiu na água aí, Sammy. Que bacana, meu. Muito bacana. E o mais legal de tudo, Peck, além dessa parte decorada, se você quiser criar um mundo no mundo do Super Mario, você pode criar. Porque não é só essa parte, tem uma parte de deserto, que a gente vai mostrar tudo aqui pra vocês, que é muito legal mesmo. Primeiro tem essa pixel art gigantesca, super legal. Tem várias, né? Tem várias, parece pro mapa inteiro. Bem bacana. E você pode observar, porque a gente falou, coletar seus recursos, fazer sua casa ali do lado do Super Mario e tal. Bem bacana brincar. Uma coisa legal também, Mike, que tem o modo multiplayer também no Nintendo Switch, né? Se você quiser jogar com o seu amigo, você pode jogar. Exatamente. Com várias pessoas. Apertei aqui, ó. Apertei aqui também. Opa, aí. Aí você colocou aqui. Aí, galera, o que acontece? Eu entrei aqui no jogo e eu posso jogar também, ó. Eu sou o de baixo. Que acabei de entrar. Fih, me encontra aqui só pra galera te ver. Quero que a galera te veja. Encontrar você? Eu quero que você me encontre. É só entrar pelo cano aí, galera. Isso é muito legal, porque você pode, sei lá, levar seu videogame pra uma festa e tudo mais e jogar com seus amigos, né? Sim, bem bacana, né? Sem precisar necessariamente de uma conexão com a internet, né? Exatamente. Basta você, enfim. Olha, Mike, olha lá pra cima. Você tá lá em cima. Desce aqui, Pé, desce no cano. A galera aqui te vê. Ai, você vai morrer. Ai, eu errei o cano, eu errei o cano. Nossa, você vai morrer. Aqui, ó. Eu sou eu, Marcelo. Você tá com a conta do meu pai. É, então. Marcelo, que bacana, né? Eu tenho uma skin aqui, ó. Por que você tá com essa skin aí? Essa skin feia aí. Então, não sei. Eu posso trocar a skin também que nem você. Eu sou o Gutin versão loiro. Loirinho. Loirinho, eu loirinho. Bem bacana, né? Você pode jogar com seus amigos, mas não só dessa maneira, né? Mike, você pode jogar split screen, que é quando você tem a trada dividida. O que é meio cansativo. Eu até vou sair aqui, ó. Tem como eu sair? Tem, acho que tem. Vai. Exit Game. Eu acho que é Exit Game, né? Aí, agora eu só tô sozinho. Só tá o Mike de novo. Legal, Pé. Que você pode jogar, né? Até com quatro pessoas. Dá, por quê? Porque o controle do Nintendo Switch, ele tem uma função que eu não sei como que faz aqui. Como que ativa essa função? É aqui, ó. Você tem que puxar aqui, galera. Não, é que o Mike sabe fazer, ó. Você ativa aqui e ele vira um controlinho pequenininho. Pequenininho aqui que você pode jogar. Então, com esse controle pequenininho aqui, eu tô aqui jogando, ó. E eu posso pegar o outro lado azul também, né, moço? Que é só... Bom, não sei. Exatamente. Tem que tirar aqui atrás. Aí que tá. Cada ladinho desses é um controle, que é bem legal. Aperta e puxa pra cima. Aí, ó. Aqui, no caso, a gente pode jogar com três pessoas, né, moço? Exatamente. Vamos fazer um teste? Muito legal. Vamos fazer um teste. Bora fazer um teste. Vamos lá, galera. Agora chamamos aqui o Thaír. Moço, dá um tchau. E tem outro tipo de controle que tem que ser parado. Então, Thaír, vamos apertar o X. Deixa eu apertar primeiro. Aperta o X aqui, ó. Eu escolho o Marcelo. Apertei. E eu tô de novo ali de volta com o Marcelo aqui. Aperta você também, Thaír. Aperta o X ou o mais, quer dizer? Então, mais, desculpa. Apertou, moço. Apertou. Escolhe o Fê Batista, aí. Eu quero o Fê Batista. Aí. E, galera, o Thaír vai surgir também. Cadê o Thaír? Aperta de novo. Eles não gostam de mim. É, a bola. Aí. Aí. Eita. Olha aí. Então, estamos jogando Minecraft, três pessoas ao mesmo tempo. Nossa. Cadê você, Thaír? E a outra tela tá em preto, porque dá pra jogar com quatro também, né? É, não tem uma quarta pessoa. É, não tem ninguém. Eu tô aqui, Thaír, eu vou ir lá de baixo do seu armário. É muito bom que o Thaír nem sabe o que ele tá fazendo. É, porque... Você nunca jogou o Marcelo de Joguinho? Não. Mas, enfim, galera, é muito louco esse aqui. Moço, sai do menu, Fih. Calma aí. Ah, não, galera. Ah, não. É, é, é. Eu tô perdido. Aí, ó. Aí. Aí, ó. Olha que da hora. Enquanto ele tá jogando aí, eu tô aqui, mano. Eu tô te vendo. Eu quero encontrar. Ah, vamos fazer o encontro dos três, o encontro dos irmãos. Vamos fazer isso, bora. Vamos lá. Eu tô aqui, João. Hunter, só atravessa a porta e desce pelo cano. Lembra que, ó, o A pula esse aqui, tá? O A pula. E você aperta esse aqui duas vezes e você corre. E eu tô ficando com fome, porque... Gente, eu tô aqui do lado de fora. Olha só, a barrinha de comida é o coração do cogumelozinho ali, né? Bem louco. Ah, é verdade. Ah, meu, muito bacana. Vamos esperar o Hunter chegar lá. Tá, eu sei, Fih. Aqui, ó. Entra pelo cano, hein, moço. Vai lá. Olha nesse cano aí. Vai, vai, vai. Vai correndo, vai correndo, vai correndo. Nossa, nossa, nossa. Vem aqui. Nossa, tem que vir correndo pisando a placa de pressão. Ae, o Terry chegou Nossa, olha o Mike E olha eu aqui, olha eu aqui Vamos ficar os três amigos aqui, galera Você virou meu tio? Não, pera aí, coloca a skin Dos caras do Mario, pra ficar os três Iguais, ó Terry, faz o seguinte, vai aqui Start, vai em Options Eu vou virar o Mario Terry, você vira o Luigi, pode ser? Change the skin, você quer que eu vire quem? O Luigi, vira o Luigi Nossa, não, pra ser Ah não, cara, cara, pra ser meu tio Sabe quem é esse cara que eu jogava Eu vou fazer a curva aqui Aí agora dá o A Aí galera, olha só Tamo os três aqui O Mario, o Toad e o Luigi Olha só que da hora, mano Muito bacana, né? Mas vamos voltar que interessa? Vamos voltar que interessa Então aperta o coisa e vamos embora do jogo Tchau, tá aí É o mais aqui, vai no reset game Adeus Mike, bacana, pra jogar com seus amigos Muito louco, galera Muito divertido É diversão infinita, né galera? Sim, mas é que tá Terry, tchau pra vocês Boa sorte pra vocês Obrigado, Terry Obrigado Valeu Fih, vamos explorar então esse mundo aqui Vamos lá, dá pra jogar também, Mike Além do multiplayer com vários amigos A gente também pode jogar multiplayer Pela internet também Com vários outros oponentes Jogando os minigames já prontos, galera Daí que alguns meses vai ter liberado o Crossplay Que você vai poder jogar em minigames como o Hypixel Os servers como o Hypixel O Mineplex e o Hive MC Ou seja, aqueles servidores do computador No Nintendo Switch, ou seja, você pode encontrar a galera Do Nintendo Switch ou do Xbox Jogando o mesmo computador Que você no computador no celular Imagina só, o seu amigo jogando no seu computador Você no Switch com mais quatro amigos Galera, isso vai ser incrível, não vai? Vai ser bacana Vamos jogar então Vamos jogar o Modo Online? Bora Vamos lá então Galera, olha só isso Começamos aqui A gente começou com o Morceguinho Olha Esse cara ganhou O Jim Carlos Que é uma batalha meio PVP Tipo um Sky Wars Na verdade é um Battle Arena Na verdade Que a gente pode dizer assim Bem bacana, né? Tem todo esse sistema de integração com a tela Que tem esse Jim Carlos One Que normalmente não tem no Minecraft normal, né moço? Sim, olha só aqui Mostra todo o processo aqui Tipo os itens que você usado Os itens que você perdeu E agora a PEC vai mudar o mapa A gente pode voltar no melhor mapa também Olha que bacana, moço Que bacana Bem legal, né? E aí embutindo o jogo E você só pode jogar de oito no máximo Mas daqui alguns meses Eles vão liberar um sistema Um modo que você vai poder jogar até com um Enfim O normal Minecraft é 15 mil pessoas Vamos falar assim Qual o mapa? A caverna ou a copa? Não sei Vamos na caverna Na caverna Na caverna aqui tem as pessoas Tem a princesa pitch de vestida Desse bichinho aqui E tem dois caras Que são os padrões do Minecraft Nossa, o cara já tá com Uma armadura de diamante? Como assim? Uma armadura de diamante Acho que ele ganhou, PEC Ele já fica com essa armadura de diamante Ah, caraca Que OP, né? Né? Eu sou o Toad Eu sou o Toad Muito mais legal Muito mais legal É bacana, é bacana Tô já é bacana E vambora, PEC Onde a gente vai, filho? Mike, eu não sei Você só foge Eu acho melhor É que nem em Travel Games E no meio Não é nunca É bom que é bom, né? Ou é? Nossa, Mike Vai, PEC Que esse cara tá vindo aqui Se ele pegar uma espada Primeira que você já ZRRAB Vai, vai, bate nele Bate nele Não, gente Eu sou a espada, meu filho Vambora Esse cara é bom demais Nossa, Mike Vai ser ruim demais também PEC Eu sei jogar Minecraft No computador Aqui eu não sei não É uma boa desculpa Mas enfim Múltiplo é bacana Bem legal Infelizmente é meio ruim Mas tem uma função, Mike Que é mais legal de todas Mais legal de todas, galera Que a gente vai mostrar aqui Pra vocês agora Você não precisa ficar preso Com o videogame Na sua tela, né, moço Exatamente Vamos mostrar então Pra galera? Vamos lá Galera, mais legal de tudo Você faz isso aqui, ó Você encaixa os controles Aqui do lado Aí você pega o videogame, moço E a tela vem pra cá Pro Pro videogame Que é uma espécie de Que você pode levar Pra qualquer lugar, moço Uma espécie de videogame portátil E agora Sabe o que a gente vai fazer, moço? O quê? Vamos descer aí Pro outro lugar Enquanto a gente joga O Nintendo Switch, galera E aqui, galera Agora é só a gente sentar aqui E continuar jogando Nosso Minecraft Que a gente tava jogando No computador Exatamente igual Olha só A gente vai criar o mundo de novo Olha a musiquinha do Mario Que legal, galera Muito da hora E olha aqui, galera Já tô jogando aqui No negócio Como chama essa espécie De controle aqui, Peck? Um controle que É o portátil, né? É, o portátil, né? Você tá jogando No Nintendo Switch Olha só A vaca Aquele bichinho cascudo E tudo mais E tem várias coisas legais Que dá pra fazer nesse videogame, galera Muito legal mesmo Muito divertido Jogar Minecraft aqui, né, moço? Sim E, galera Mostramos pra vocês A maneira mais divertida De Minecraft Comente aí nos comentários Pra ver o que você achou, moço Eu gostei muito demais, galera No Minecraft Nintendo Switch Pra mim é bem mais divertido Do que jogávamos pro Xbox Ou no Playstation Porque tem essa função Que você pode sair Exatamente Mas eu ainda prefiro o computador, moço Minha opinião Ah, não, Peck Eu prefiro o Minecraft Em todas as versões, galera Porque o Minecraft É o melhor jogo do mundo Quem acha isso Já deixa aquele bairro Dá um like, né, moço? Exatamente E se vê no próximo vídeo, né, moço? É isso, galera Tchau Valeu